Música Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFootball O seguinte temos hoje Palmeiras e Cruzeiro jogando pelo Brasileirão 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e a gente vai fazer a análise desta partida Como que a gente vai começar este vídeo, Iago? A gente vai começar apresentando a equipe com o melhor desempenho até agora do Brasileirão Ou seja, os 11 melhores jogadores separados por posição Iago, como é que entra nesta equipe? Pode entrar qualquer jogador? Não Basicamente você tem que poder cumprir 70% dos jogos, ou seja, tem que estar nas equipes, tem que estar ali presente nas equipes E também já ter cumprido 70% do que aconteceu Então é o que está aí na tela para vocês E aí por posição, separado, goleiro só vai disputar com goleiro Zagueiro só entre zagueiros Lateral direito só com lateral direito, lateral esquerdo só com lateral esquerdo Volante só com volante, meia central só com meia central e assim por diante Eles vão disputar posição a posição quem tem a melhor nota entre essas posições Temos como destaque Que vão se enfrentar em Palmeiras e Cruzeiro E aí no Palmeiras e Cruzeiro Temos o seguinte cenário, meus amigos Temos um Palmeiras e Cruzeiro com um equilíbrio muito grande Na posse da bola, ou seja, no número de passes realizados E por que a gente pode atribuir um equilíbrio muito grande? Porque ambas as equipes conseguem ter uma característica muito legal E a gente falou isso da Holanda na Copa do Mundo Feminina Que são equipes que se tiverem que ficar um bom tempo em posse da bola Conseguem Mas são equipes que se tiverem que ficar um bom tempo sem a posse da bola Também não tem problema Sabem adequar as ações Seja por um momento de maior posse ou de menor posse E isso é muito interessante da gente conseguir entender Dentro dessa lógica do jogo Como que essas equipes vão se adaptando a cada diferente situação Então temos esse primeiro cenário que a gente pode observar O que acontece? Com essa posse de bola O Palmeiras consegue progredir um pouco mais em campo do que a equipe do Cruzeiro Ou seja, além do quanto ele consegue progredir através dos passes Você adiciona isso, uma condução, um drible ou algo a mais Que esses jogadores podem fazer Colocando isso em pauta você ainda tem Uma maior taxa de conversão Finaliza mais vezes certo a gol Ou seja, atinge a meta mais vezes do que a equipe do Cruzeiro Ao longo da competição Mas, aí vem o ponto de equilíbrio O Cruzeiro consegue converter pra gol Ou seja, o Palmeiras atinge a meta Finaliza certo no gol Finaliza certo a meta Mas acaba parando no goleiro adversário O Cruzeiro atinge menos vezes a meta Mas converte melhor As situações Faz mais gols Nesse cenário, se a gente for olhar agora O momento da defesa A gente tem num cenário Um Palmeiras que recupera mais rápido Um Palmeiras que recupera Com menos espaço de campo Não é percorrido pelo adversário E também o Palmeiras que bloqueia melhor E defende melhor Vai ter um duelo de bons goleiros Nesse campeonato O Eberton e o Rafael Cabral São dois grandes goleiros E nesse cenário principalmente São goleiros que Tirando o último jogo E o Rafael Cabral ainda foi bem O último jogo fora de casa do Cruzeiro Que foi contra o Atlético Paranaense Os demais jogos O Rafael salvou muito a equipe do Cruzeiro E o Eberton salvou bem a equipe do Palmeiras Então esse cenário todo Pende para a equipe do Palmeiras Porque essa margem de defesa Ela é maior do que a margem lá em cima De gols produzidos Então você tem um equilíbrio maior Para um saldo positivo O que te dá uma vantagem ligeira Na hora de entender o jogo Pelo mando de campo Que é o que estamos aí Analisando aí na tela para vocês Então pelo mando de campo Overall 61 para o Palmeiras Overall 55 para o Cruzeiro Então assim É uma vantagem do Palmeiras É Mas é uma vantagem ligeira Se a gente for olhar por estilo Ou seja Palmeiras jogando contra equipes Que nem o Cruzeiro E o Cruzeiro jogando contra equipes Que nem o Palmeiras Mas aí a gente tirando o mando de campo Da equação Temos um empate técnico 49 a 49 E aí Você tem um jogo muito equilibrado Onde está esse equilíbrio Que a gente está vendo de um lado Mas não está vendo no mando Basicamente Se você tira esses pontos O Palmeiras que vai muito bem em casa E tem decaído fora de casa Equilibra um pouco Para baixo O Cruzeiro que vai muito bem Fora de casa Mas que não vai bem Como um andante Também equilibra um pouco E eles sigam mais ou menos Na mesma média Então assim Percebam como Essa análise Ela é mais sutil E o que a gente pode esperar Desse confronto Um grande jogo Basicamente é isso Há uma tendência maior De vitória do Palmeiras Sim Mas a gente pode esperar Um grande jogo E não é surpresa nenhuma Se o Cruzeiro vencer Ou até mesmo Acontecer um empate Num bom jogo No Allianz Parque Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo Com o máximo possível gente E é claro Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todas as notificações Um grande abraço a todos Obrigado pelo carinho Pela audiência E valeu Até mais E valeu